E aí galera, como é que está? Está tudo beleza ou não? Hoje trazemos aqui um vídeo um pouco diferente. Chegou aí a nova bomba para o canal. E o que é que é a nova bomba? A nossa nova placa gráfica. MSI 1660 Gaming X TI. Que máquina de gráfica que aqui nós temos. Tínhamos aí a nossa gráfica, a nossa 1050 TI já. Está a tremer muito os jogos de hoje em dia. E eu decidi que era a altura aí para o pessoal ter melhor qualidade. Testir numa placa melhor. E aqui como podem ver aqui a gráfica. Traz uns desenhos bem engraçados. Muitos participadores aqui para partir ao calor. Duas fans. Eu escolhi a MSI porque tem apenas duas ventoinhas. Porque ocupa menos espaço em relação ali à torre. Eu não tenho muito espaço lá dentro da torre. Existe de outros modelos. Igual a 1660 TI. De outras marcas de Gigabyte com três ventoinhas. Esta é o ideal em termos de clock e tudo. É a melhor que eu achei aí para nós. Portanto vamos dar aí uma olhada. Passar aí para ver em cima do balcão como é a placa feita. Portanto não percam. Voltamos já. Bora. E então vamos lá ver o que é que a gente tem aqui da nossa placa. Isto é uma placa bem boa aí para os jogos. Vamos começar a abrir aqui. Como é que isto está? Como é que não está? Vamos lá abrir aqui. Vamos ver com a faca. Vamos ver o que é que ela tem. Olha aí. Não tem mais nada que está dentro. Não. Vamos ver aí. Uma coisinha toda bonita. Simulo da MSI. O que é que traz aqui dentro? Vamos dar uma olhadela. GAMING IS MY LIFE. Ora aí está. DMSI. O que é isto? Dias de instruções para montar. Ok. Chinês, japonês. Não interessa nada. Lucky the Dragon. Que é isto? História aí da MSI. Como escolher e tal. Os gráficos. Os gráficos não. A placa. Está bem. História, histórias. Nós escolhemos a placa. CD de instalação. MSI. Drivers. Gosto, 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 gosto. Vamos ver o que é que temos aqui mais. Temos agora aqui o quê? Thank you for choosing MSI. Obrigado por escolherem MSI. Registar na MSI. E aqui está a nossa placa. Nossa placa. É pesada. Vamos escolhermos a placa. Deixe-me ver o que é que está aqui mais. Deixe-me ver o que é que está aqui mais. Aqui em baixo não tem nada. Deve ter alguma coisa aqui. Não. É robusto. Que é esta parte. Vamos lá tirar isto daqui. Vamos lá ver a nossa placa. Vamos tirar isto também de tudo aqui. Para vermos o que é que é. Não interessa nada para a gente. Agora sim a placa. A placa é bem pesada. Está bem pesada. Vamos ver aí. Vamos tirar aqui o selo. Uh. Bonita. 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 Dois dissipadores. Como podem ver aqui. Um ali. Dois parafusos. Três parafusos pequeninos. Dá para substituir as vintinhas. Exatamente. Vamos tirar aqui isto. Joga. Duro e mantente silencioso. Dois. Pessoal. A placa é linda. Plástico aqui. Mas é muito pesada. E. Gravado aqui. GeForce GTX. Simulo da MSI. A dar aqui luzes. Conector de 8 pinos. Lembrem-se. Que por uma placa destas. Tem que iluminar uma fonte de alimentação. De 450 watts. No mínimo. Podem ver aqui. Bem robustos aqui os dissipadores. Atrás. Em alumínio. O símbolo da MSI aqui. Gravado. Listo. Ela é muito aberta. Certamente irá. Decipar bem o calor. Ainda é maior do que eu pensava. Vamos ver aí. Aqui de lado. Temos os. Três conectores de display. E um de HDMI. Não sei se conseguem ver aqui. Estas tampinhas cheias. Exatamente. Três de display. E um de HDMI. Portanto dá para quatro monitores. A placa em si é linda. O que é que temos aqui mais. Temos aqui onde dissipa o calor. Aqui onde vai. Ela dissipa o calor. Praticamente tem todo lado. Ela é muito aberta. Deste lado aqui. Também vai dissipar o calor. Agora. Em relação ao custo. Preço. Com a 1.070. Esta não fica muito atrás da 1.070. Podem dar uma olhada aí nos gráficos. Aí está. Do teste que já fizeram aí da placa. Portanto. A placa. Bem. Bem pesada. Tem mesmo cedo para aguentar aí a. A pujança aí dos jogos. Bem. Vou pôr. Está aí as estatísticas a passar a placa. Portanto galera. Como podem ver. Aqui onde vai encaixar. Portanto é claro. Baixar lá na. Na porta. PCI. E é isto a placa galera. Espero que a placa faça uma grande diferença agora aí nos jogos. Tínhamos aí algumas dificuldades em pôr gráficos. Tudo no máximo. E aqui parece que em HD. Full HD. Consegue. Dar um rendimento. Bem. Bem alto. Galera. Foi assim. Este videozinho aqui para mostrar. A minha nova aquisição aqui para o canal. Vai ficar aí. Mais uma vez. Aí. Os testes. Sobre. Alguns jogos. Do que a placa é capaz de fazer. Espero que tenham gostado. Espero que fossem até mais logo. Um grande abraço e. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri